Oi! Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um assunto um pouquinho polêmico, a transparência. Isso mesmo! Transparência, quando a gente fala no universo noiva, ela é vista por uma maneira diferente do convencional. A transparência no universo da noiva, ela tende a ser vista de uma maneira mais leve, romântica, delicada, mas aí a gente precisa tomar mais cuidado ainda. É um dia, como eu sempre falo, que a gente não pode errar de maneira nenhuma. É o dia mais importante da sua vida. É o dia que você precisa estar completamente linda e realizada. Então, vamos lá! Como que a gente não erra na transparência? A transparência, ela precisa estar leve, romântica, delicada e sem exageros. Como que ela vai estar sem exageros? Primeiro, ela precisa estar inserida no contexto, principalmente no contexto da cerimônia. Então, quando a gente tá falando aqui de preceitos religiosos, A gente precisa pensar dela estar aqui linear ao contexto da religião que está sendo realizada a cerimônia, né? Então, se a gente tem uma cerimônia religiosa acontecendo, precisamos seguir os padrões religiosos e respeitar ali a religião em questão. Então, a gente precisa sim ter um respeito, não abusar da transparência. Então, respeitar, não ter o excesso, isso é muito importante. Existem as transparências que ficam suaves, transparência de manga, transparência de pele, sendo exposto o colo, as costas. Isso não é nada de mais, até porque existem também os decotes sem a transparência. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é não cair no vulgar. Aí, o chique passa a ser brega. Então, quando a transparência deixa de ser chique e passa a ser brega? Justamente quando ela passa a ser vulgar. Então, quando a gente deixa de ser algo, falando na noiva, a gente deixa de ser algo leve, romântico, sutil, delicado, e passa a ter essa questão do vulgar inserido na imagem da noiva, Sim, ela deixa de ser uma noiva chique e elegante e passa a ser o exagero, o brega. Então, cuidado, sim, com o exagero. Tem muita transparência? Vamos tomar cuidado, então, com o brilho. Vamos pensar ali em cobrir um pouco algumas partes, né? Deixar a transparência só em lugares que não vai chamar atenção. Ah, mas eu vou casar na praia, ao ar livre. Então, tudo bem você ter um decote mais profundo, tudo bem você ter a transparência um pouco mais ousada, mas mesmo assim, não se esqueça que é um casamento. É o dia do seu casamento. Você não precisa sensualizar, né? Você é uma noiva. Tome cuidado, tá bom? Ser chique é sempre a melhor solução. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. A gente continua aqui colocando muito conteúdo pra vocês, então, continuem acompanhando. Se inscreva no canal pra não perder nada. Um beijo!